Oi, minhas anjinhas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui na porta da casa da minha mãe agora, que eu vim trazer algumas coisas pra elas, mas eu tinha vindo aqui mais cedo, hoje é domingo, então a gente saiu pra passear, fui um pouquinho aqui na casa da minha mãe, fui um pouquinho lá na sogra, e aí eu vim aqui na casa da minha mãe mais cedo, os meninos quiseram ficar aqui, não quis ir pra casa da minha sogra comigo, lá na casa da outra vovó, e eu deixei, porque fazia tempo que eles não vinham a minha mãe, né, já tinha mais de semana. E aí, lá na minha outra sogra, ela foi lá em casa e acabou vendo os meninos. E aí depois eu fui na minha sogra um pouquinho, fiquei lá, mas o Davi, saí de lá, mas o Paulo aproveitamos, estava só nós dois, fomos tomar um sorvete também, tranquilinha, já que a gente sempre está tomando sorvete com os meninos, o coração não doeu não, tá? Meio sendo mãe, não achei ruim, só fui, tomei o meu sorvetinho. Com 10 minutos a gente tomou o sorvete e já foi embora, gente, porque só nós dois, né? Então, com criança é mais demorado. E aí agora eu vim aqui na casa da minha mãe trazer algumas coisas que eu prometi pra ela, e vou mostrar pra vocês o que eu trouxe. São roupas que chegaram, e aí algumas vieram repetidas e outra ficou pequena, e aí ela pediu, e eu trouxe pra ela, que eu comentei com ela, mãe, tem assim, e a senhora falou assim, traz logo pra mim. Então os meninos estão aqui, aí eu vou pra igreja daqui a pouco. Como tem culto agora e aí eu vou pro culto, eu pedi minha mãe pra ficar com os meninos pra mim mais um pouquinho, pra mim poder ir pro culto, né, sem levar eles hoje, pra poder ficar mais tranquila também. E aí como aqui eles não dão um pinto de trabalho, gente, aqui é grande, eles só ficam correndo, mas tá escutando eles aqui, ó, conversando na área, né? E assistindo TV, só ficam, só olhar pra não, né, não fazer bagunça, enfim, é muito tranquilo. Nem casa também, gente, meus meninos, graças a Deus, eles não é custoso não, ainda bem. Temos aqui, Cristal, dá um oi. Oi. Fala oi, anjinhas. Oi, anjinha. Eu tenho um presente pra você. Qual? Fecha os olhos. Abre a mão. Eu vou jogar daqui. Se cair, é começou. Não, não, tô brincando, tô brincando, vou pegar aqui. Calma. Calma. Eu vou fechado. Calma, não abre. Tô fechado. Calma, não abre. Pode abrir. Ingrata, ingrata, viu? Faz cara de bunda pra tudo que dá. Olha que gracinha. Não vai caber em mim, não. Claro que cabe. Cabe em mim, então. Ele é 36. Vai caber em mim, não. Você usa quanto? Meu All Star é 37. Porque é All Star. Não, ele é 37 também, é verdade. É que ele é da China, né, então? Ele é 39, na verdade. Mas vai se ver. Ficou apertado pra mim e serve pra você. Lindo, hein, Anjinha? Lindo demais e a Ingrata fez cara de bunda, mãe. Vou dar nada pra ela. Guarda pra Bárbara, mãe, que vai se vir na Bárbara daqui a um tempo. Foi em mim. Não serve pra você, não. Dona Eliane tá aqui, trouxe as suas comprinhas aqui. Vamos lá. Ih, você, meu amor. Deixa eu colocar por cima, mas depois eu vou mostrar. Me dá, você não quer, Ana? Coisa linda. E os meninos aqui, gente, ó. Deu trabalho? Não. Deu, não vou te ficar? Deu, Cristal? Então devolve o tênis aí. Não. Não é pra ir pra escola, é pra ir pra igreja, passear, qualquer outra coisa. Ó, minha mãe já tá pegando, tô com medo de cair, mãe. Aí, ó. Ah, esse daí é aquele que é parecido com o seu, da Shein. Bonito. Atrás também é bonito. Nossa, tem que ver lá no espelho. Ai, ela é uma moça, Paulo. Ai, o Paulo tá andando com o neto aqui que tá puxando a roupa da Cristal. Eu sei, não. Eu sei. Ela é, ela é uma moça, é isso que eu tô falando. É que o neto tava puxando a blusa da Cristal aqui pra baixo. Ela é uma moça, ai, mocinha. Gostou desse? Esse cinza agora, esse azul não, esse azul só trouxe pra te fazer figa. Não, eu vou querer tudo. É, esse aí, o pequenininho. Nossa. Caravilha. Peguei a minha saia aqui, ela pegou a minha saia de Shein que eu usei esses dias. Não queria devolver. Vou usar com a blusa de tule. Mostra o seu colímpio, não suja. Tô mostrando pra baixo, não, mas só esse lá. Ó. Uma golinha, isso. Tá vendo? Eu falei que ele é um pouquinho largo. Esse, ó. Ó, gente, gracinha. Lindinho esse. Ficou um pouquinho largo, mas esse aí chegou dois pra mim. É o ombreirinha. Ó, minha mãe gostou, gente. Gostei. Esse aí chegou dois pra mim igual. Nossa, vai ficar o seu preto também. Agora esse daqui é o mais bonito de todos. Nossa, meu Deus do céu. Que perfeita. Uau, vou trabalhar com essa banhão. Esse é lindo, mãe. Todo no viés atrás. Meu Deus do céu. Esse aqui é perfeito. Nossa. Será que vai ficar apertado? Pra mim ficou apertado. Ficou não. No braço, um pouquinho. Não, tem que ficar assim. Olha, gente, que gracinha. Lindinho demais. Ó, pessoal. Esse daqui é de modelinho de manguinha curtinha. Que gracinha. Lindo, né? Falei pra você que você ia gostar. Tô saindo de casa, gente. Troquei de look. A hora que eu chegar eu mostro pra vocês. A gente tá um pouquinho atrasado já. Tá em tempo, mas vai atrasar. Gente, continuando o vlog, eu só lembrei de gravar agora. Porque é tanto nervosismo, mas eu caí na igreja e quebrei o pé. Eu caí na igreja, não caí. Entrando no carro, tinha um bueiro do lado que não dava pra ver, tava todo escuro. Eu quebrei o pé. E eu caí com o Davi no colo, mas o instinto de manhã levantei. Depois eu conto tudo certo pra vocês. Mas só pra atualizar enquanto eu tô aqui. E aí, no que eu caí, eu quebrei o pé. Quer dar um segundo? Não, vou tomar agora. E aí, vai ter que fazer cirurgia e tudo mais. Mas amanhã eu venho e aí eu gravo depois de vocês. É porque na hora, gente, não dá tempo. Eu não lembro, eu vou gravar isso pra vlog. Minha mãe fez algumas coisinhas pra mim, que eu pedi ela. E aí eu coloquei no vídeo, mas a gente não lembra, gente. Tipo, ah, eu vou gravar um vlog aqui. Eu tava borrando de dor. Mas passou, gente. Nossa, minha mãe quase infartou, né, mãe? E na hora que o bicho pega, tem quem a gente chama? Mamãe. Mas se não trabalha, a gente vai, né? A gente tem como se der cordeira. Quase 25 anos. É mês que vem, 25 anos e chamando a mamãe. É assim, minha irmã. Melhor da rádio. E aí, amanhã eu tô aqui pra fazer cirurgia. Eu creio que minha mãe venha comigo. Eu não sei se vocês vão deixar. Mas podia deixar você ficar. Você me espera lá. Ah, mas não é aquela anestesia que eu fico conversando coisa com coisa. Desculpa, eu cheguei antes. Ela começa a falar uns treinos aleatórios. Eu vou ligar todos. Conta aí, mãe. Há 8 anos atrás. Ferrou, gritou, fez escândalo no hospital inteiro. Gente, no hospital inteiro. Eu acho que o rango. E eu lá de fora. 16 anos. Mas conta aí que é exatamente no dia de hoje. Exatamente. No dia de hoje. Que era do Enem. No dia do Enem, né? 3 de novembro de 2016. E eu, exatamente hoje. Aconteceu isso de novo. E a Angela, eu lá de fora esperando a Angela. O rango lá. Mamãe, mãe. Eu pensei, meu Deus, tá arrancando a perna da menina. O braço. Porque, gente, era tanto grito. E eu gritava, mãe. Primeiro começou o nervoso na hora de assinar o papel. Caso aconteça isso, isso é só os inscritos, gente. Ela, não, não, não. Quando você não assinar, não tem como. Não vai assinar, não. E a mãe tinha visto mais pra mim. Pô, gente, é difícil. Eu falei pra ela, você já cresceu. Tá adulta. Nada de gritar. Mas teve tanta agulha. Era um... Não, anestesista também. Era uma luta, viu? Era um anestesista no pescoço. Aí tava doendo. Aí teve uma hora que eu gritei. Tipo, ai, ai, ai. Aí ela pode gritar. Porque dói mesmo. É bom que eu ache a veia. Aí eu gritei. Tipo, mãe, me tire daqui. E a mãe goliadinha lá de fora desesperada. Eu sei que você desmaiasse. Não lembra, não? Foi. Eu fui entrar, abaixar. A mãe ia pegar na banha e a mãe ia pôr. Eu já fui caindo. Ah, nunca regou. Isso é, gente? A pressão abaixa mesmo? Você é sério? Não, Jesus. Ai, gente. Mas depois eu disse, três filhos, né? Que foi tanta agulha que você já tomou na água. Não faz nem diferença mais. Só que amanhã é mais uma raque. Aí, daqui três meses de novo, mais queda de cabelo. Porque a raque causa queda de cabelo. Por causa dessa raque, às vezes tem raul. A raque é a que me dá dor de cabeça, gente. A gente já tem enxaqueca. E aí, a minha enxaqueca é crônica por repetição. Aí, o médico falou que não adianta todas... O doutor Collar falou, toda cirurgia que eu fizer vai me dar essa negócio. Porque eu tenho alguma coisa com a raque. E aí, eu vou falar amanhã pra ver se eles, né? Troca, dá uma peridural, mas a anestesia geral. De baixo pra baixo. Nossa, mas a última vez no quarto. Foi 20 minutos pra fazer a minha anestesia do Davi. Porque não entrava, doía tanto. Mãe, parece que tava arrancando a minha coluna. Gente, foi difícil. Eu não fiz relato de parto, viu? Mas eu senti tudo. E eu, nossa, foi desesperador a minha anestesia do neto. Foi tão tranquila. Eu fiquei assim, o médico deu a anestesia e pronto. Do Gael, eu não conseguia relaxar. Eu ficava tensa, eu mexia. E a médica apertava e parecia que eu tava sentindo enfiando no osso. Foi horrível. Nossa, foi desesperador. E a anestesia que me dá o trauma. Ai, Dudu. E a gente fez passeio mal, né? Que você voltou com o processo. Voltei. Não confundaria. Terrível. Mas aí amanhã eu conto mais pra vocês. Gente, que céu. Deve ser numa rampona. Cadê o o que não vem? Mas para aí na porta. Já deve, talvez, eu tava lá em cima esperando. O burro, a minha filha. O burro. Tinha um ovo, não, coitada. Nós tá indo. Nós tá indo ao contrário. Eu tenho força, minha filha. Tá pensando o quê? Eu tô vendo também. Eu não tô vendo nenhum pulpo aqui, não. Top move. Ai, mãe. Mãe, mãe. Não, é só escrair. Mãe, segura. Vira de lado. Fica de lado. Que aí não cai. Vou virar assim. Pera, a cadeira é mole, seu pai. Ai. Cadê esse o... Gente, é horrível ficar aqui. Eu tô ficando aqui. Que aí, não vai sair, não. Sem poder ajudar. Mãe, você não tá conseguindo. A cadeira quer ir. Fulado pro cara. Ainda bem que a mandinha anda, né, mãe? Falta. Ainda bem que a mandinha. Vamos pra ali, ó. É, pra cá. Ainda bem que a mandinha anda. Ainda bem. A cadeira quer ir. Fulado, é certo? Aqui, ó. Aqui, ó. Acho que para cima do meu que dá um cigarro. Ei, homem. Cadê o senhor? Ué, o papo falou que eu tava chegando. Hello. Pessoal, eu vim aqui finalizar o vídeo. Eu tô indo agora fazer a cirurgia. No próximo vídeo eu vou explicar melhor pra vocês. Quem tem Instagram e quiser me acompanhar é E-Angelo Oliveira. E-I-Angelo Oliveira. É só me pesquisar por lá. Ou pesquisar por Anjinha. Vocês me conhecem, tá? Anjinha com J. E aí, eu tô compartilhando por lá mais rápido. Mas aí amanhã eu já coloco o vídeo, né? Falando da cirurgia e explicando tudo o que aconteceu. Tô indo agora pro hospital, tá bom? Um beijão. Muito obrigada pelas todas as mensagens de carinho que eu sei que vocês vão colocar pra mim. Vocês são maravilhosos. Eu abençoe cada um de vocês. E me coloque na oração de vocês, gente. Pra correr tudo bem com essa cirurgia. E com a minha recuperação também, tá bom? Um beijo. Minhas anjinhas, eu amo muito vocês. Sou muito grata pela vida de cada uma. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.